Oi, oi, amores! Tudo bom com vocês? Que a felicidade habite no lar de vocês e na vida de vocês. Então, hoje eu vou fazer um macarrão ao ar e óleo. E eu vou usar chimichurri, cheiro verde, bacon, cebola de cabeça picada em julienne, e o alho e o azeite. Bora lá pro processo? Não deixe de dar o seu joinha e inscrever no meu canal. Eu vou ficar muito grata com vocês. A água do macarrão já tá aqui até secando na panela. Bom demais! Eu vou cozinhar esse macarrão inteiro, porque o Carlos Neto quer esse macarrão bem grandão. Aqui, amores, eu vou fritar o beijo. E aí, galo! E vou... Depois eu vou acrescentando as coisas. Vou colocar também um pouquinho de azeite. Agora. E aí, galo! Nossa, ele tá falando que ele quer dinheiro! E aí, eu joguei comida pra ele, pra ver se ele tá uma calada de boca. A galinha tá lá. Olha ele aqui comendo. Agora, eu vou fritar o alho. O beijo já tá fritinho. Agora, a cebola. pimenta do rei, chimichurri, vou deixar para o último, para não ficar frio a massa, estou usando essa panela maior aqui, para estar facilitando, agora o chimichurri, eu não coloquei sal aqui não, amor, porque eu coloquei sal na massa para cozinhar e o bacon já tem sal, agora a pimenta do reino, uma colherzinha de chá rasinha, pimenta do reino, e vou colocar o cheiro verde, está pronto, olha que lindo, agora vou colocar o macarrão, agora trair o sabor, vocês imaginem o cheiro que está aqui, está pronto, o macarrão molho e óleo, também, Oi amores, tudo bem com vocês? Está pronto o macarrão, e o Carlos Neto vai experimentar, pode pedir o macarrão, vem cá neguinha, Tá ruim ou tá bom? Beijo pessoal, ficam todos com Deus, Até o próximo vídeo, fala tchau ai Neto, Tchau ai Tchau ai Tchau ai Tchau ai Tchau ai Tchau ai